Eu vou conversar com uma vítima que prefere não se identificar. Ela caiu num golpe muito comum que está sendo aplicado por telefone aqui em Porto Velho. Uma pessoa teria ligado para ela de um número confidencial e dito que estava em poder da filha dela e exigia para libertar a moça a quantia de 5 mil reais. A senhora viveu momentos de terror com alguém ameaçando matar a sua filha. Conta para a gente como foi. Foi horrível, porque a pessoa pedia, primeiro colocou alguém chorando e falando Mãe, eu fui roubada, socorro. E aí a pessoa, um homem já falou, dizendo que se eu não arrumasse, que ele estava com a minha filha e que ele tinha vindo sequestrar um grande empresário daqui de Porto Velho. Mas no momento, deu tudo errado, porque no momento quem passou foi minha filha e ele pegou. E ele não ia sair daqui de mãos abanando. E ele queria uma quantia de 5 mil reais para libertar ela. E em 40 minutos, se eu não arrumasse 5 mil reais para ele, ele ia matar ela. Olha, foi uma voz assim, muito parecida com a da minha filha. Eu fiquei apavorada, né? E liguei para a minha outra filha, meu esposo falou com ela, ela conseguiu entrar em contato com os outros. Lá na delegacia não quiseram registrar a ocorrência. Diz que era comum. Que eles faziam isso aí até com eles. Pregavam essas peças até neles mesmo. Aí falou que eu fosse na Caixa Econômica, eu falei que eu não tinha esse dinheiro. Vá na Caixa Econômica, você consegue sacar 1.500 reais. Eu vou ficar esperando uma quadra depois da Caixa. E você vai sozinha, porque senão eu mato sua filha, sua vagabunda. Ele xingou ele? Foi, muito, todo o tempo ele estava me xingando. Trabalho, toda a vida trabalhei, cumpri com as minhas obrigações e eu não sou essa vagabunda que ele fala. O bandido é ele. O bandido é ele. Ele que é o vagabundo.